E o primeiro passo é você arrastar de baixo para cima E aí você vai procurar aqui pela Play Store O meu está em ordem alfabética, pode ser que o seu esteja também E aí você acessando aqui a Play Store Do lado direito superior na foto de perfil Você vai selecionar e logo em seguida vai clicar em configurações O símbolo da engrenagem E aí você vai ter algumas várias opções onde você pode explorar E fazer os ajustes que você achar melhor Mas você precisa vir aqui em geral Na opção geral, vai selecionar E aqui você tem algumas outras opções Que você pode explorar também Mas você precisa clicar em preferências da conta e no dispositivo Feito isso, você vai ser direcionado aqui para essa tela Onde se você rolar um pouco, você vai ter algumas outras opções Como por exemplo histórico Olha só, você pode limpar o histórico de pesquisa do dispositivo E você pode também limpar a lista de desejos do dispositivo Você pode aproveitar a oportunidade de sair dos programas beta E cancelar as inscrições para eventos futuros Além de cancelar pré-registro de aplicativos e jogos Então são possibilidades que você tem Você vai clicar aqui em limpar o histórico de pesquisa do dispositivo E aí ele vai dar um report para você Limpar o histórico de pesquisa do dispositivo Todas as pesquisas feitas no Google Play Nesse dispositivo serão removidas E você vai dar um clique aqui em limpar o histórico Pronto, a partir desse instante Se você chegar aqui para fazer uma consulta Por exemplo Você vai ver que vai estar em branco essa consulta Não tem mais opções de consulta Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma Se inscreve no canal E se ficou alguma dúvida Deixa nos comentários que eu vou te ajudar Eu sou o Tiago Te vejo num próximo vídeo E se inscreve no canal